Para nós que vivemos hoje na América do Sul, talvez seja difícil imaginar o senso de aventura, e por que não, de estranheza, para os europeus nativos que se dedicaram no processo de colonização, e principalmente para aqueles interessados em expandir a cultura europeia e a fé cristã, entre povos tão distantes, com outros costumes e tradições, e principalmente uma língua diferente, que não raro representava uma barreira. Mas vemos que essa barreira não foi intransponível, pois muitos padres dedicaram suas vidas a isso. No Brasil, por exemplo, o padre jesuíta José de Anchieta pesquisou e redigiu a primeira gramática de Tupi-Guarani. Os povos com os quais os nativos europeus entrariam em contato, como os ameríndios, os congoleses da África Ocidental, os japoneses na Ásia, eram completamente desconhecidos. Outros, como indianos e chineses, conhecidos apenas de forma superficial e de passagem. Essa história começa em 1440 e passa por aventuras, descobertas, conhecimento, vivência espiritual e experiências profundas, que transformariam de forma indelével ambos os polos dessa relação, tão rica em acontecimentos nos três séculos seguintes. O comércio entre a Ásia e a Europa conservou-se nas mãos dos portugueses durante um século. A história dos holandeses e ingleses nos mares orientais nos desperta um grande interesse, mas elas não aconteceriam antes de que as nações do Oriente já tivessem seu contato e se familiarizado com as nações europeias. Durante esse período que dura em torno de um século, muito da atitude desses povos orientais em relação aos europeus já havia se modificado. Além disso, holandeses e ingleses tinham uma atitude marcadamente mercantilista. Entraram no Oriente como negociantes, e não como conquistadores, colonizadores ou missionários. Muito diversos foram os intuitos dos portugueses. Independente da pequena extensão e população de sua pátria, sonhavam nada menos do que em conquistar os poderosos impérios do Oriente e em semear aí o cristianismo. Independente da visão que tenhamos hoje, é certo que havia algo de nobre na confiança que os guerreiros portugueses mantinham em Deus e na crença de que ele espalharia o cristianismo em todo o Oriente. Sentiam-se imbuídos de uma grande missão e não envidariam os mesmos enormes esforços caso fossem apenas praticar o comércio, em tão distantes regiões, com um conhecimento geográfico ainda precário sobre muitos desses lugares. Por exemplo, o chamado apóstolo das Índias, São Francisco Xavier, veio a falecer em suas peregrinações, com o intuito de converter milhões de chineses ao cristianismo. São fatos históricos incontestáveis as grandes lutas que os portugueses tiveram de sustentar para missionar na Ásia. Lembremos dos muitos meses de viagem a que elecificava a pátria e a base de suas operações, podendo chegar apenas aos seus destinos navegando em frágeis embarcações e em torno da costa de África, inexplorada e perigosa, ainda sem os conhecimentos modernos tanto das marés como dos ventos e dos meios de conservação da vida nos climas tropicais. E chegavam ao centro de milhões de indígenas hostis, armados apenas de grosseiros arcabuzes e de espadas. E apesar de todos esses inconvenientes, saíam vitoriosos de muitas e duras batalhas, contra exércitos mais poderosos do que os seus sucessores no Oriente nunca encontraram. A esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, que foi enviada à Índia em 1500, transportou consigo alguns frades franciscanos para pregarem a sua religião. Construíram aí grandes conventos e os missionários iniciaram seus trabalhos pregando em todos os distritos próximos. A fama dos missionários de Goa aumentou muito com a descoberta ou pretensa descoberta dos ossos do apóstolo São Tomé, em lugar que já traiu o culto comum de malmetanos em dos cristãos, próximo da cidade de Madrasta, onde a tradição com o apóstolo foi martirizado. Esses primeiros missionários já encontraram a sua chegada cristãos na Índia, que formavam uma poderosa casta militar. Mas o maior impulso dado à propagação da fé cristã foi a chegada à Índia de São Francisco Xavier, em 1542, durante o governo de Martim Afonso de Souza. Esse grande pregador e grande homem causou logo uma profunda impressão dos naturais da Índia e as notícias das conversões que tinha operado, fora dos limites dos estabelecimentos portugueses. Atraiu uma multidão de sectários. A sociedade de Jesus, da qual foi um dos fundadores, voltou sua atenção especial para esse campo de missões. E o progresso do cristianismo tornou-se cada vez mais rápido. Foi esta a idade de ouro dos esforços de conversões. Os hindus escutavam respeitosamente os missionários cristãos. Os jesuítas sempre foram afamados por seu método de ensino, que ajudou a formar grande número de intelectuais na Europa. Porém, a instituição de colégios para estudantes não pertencentes à ordem jesuíta não fazia parte do plano primitivo de Santo Inácio. Foi em Goa, na Índia, que São Francisco Xavier fundou o primeiro colégio para externos em 1543. No Brasil, o poder civil percebeu que teria dificuldades, por exemplo, para ocupar a Grande Bacia do Amazonas, sem a ajuda do poder espiritual, ou seja, sem o auxílio da igreja. Visto que não era o caso de usar a força ou manter apenas soldados armados nos vários pontos estratégicos, mas sim contar com o grande préstimo que as ordens religiosas tinham no lidar com as populações locais, na alfabetização e educação religiosa dos indígenas, não apenas crianças. No dizer do historiador Arthur Reis, desde os primeiros tempos verificado a existência de multidões infinitas de tabas indígenas, das mais variadas famílias, o que permitiu a impressão de que cestavam na Nova Babel, apelou o Estado para a cooperação das ordens religiosas. Com Tomé de Souza, Coru enviou também os primeiros jesuítas, recomendando a eles que tivessem com os índios especial cuidado de os provocar a serem cristãos. As missões religiosas eram itinerantes, e as longas e penosas viagens dos evangelizadores realizadas na África, na Ásia e nos primeiros tempos do Brasil, eram sacrifícios especialmente valorizados pelo ideal missionário. Mas, ainda assim, a intensificação das guerras indígenas e a resistência a catequeses por parte de alguns levaram à modificação do projeto inicial. Da fase de pregação itinerante, na qual os padres se dirigiam às aldeias dos índios, nos sertões para alicatequizá-los, passaram a prática de deslocá-los para a proximidade dos núcleos portugueses, e assentá-los em aldeias construídas especificamente para reuni-los, contrariando assim um dos princípios básicos da proposta missionária, por uma questão de adaptação às peculiaridades do país e das populações que aqui habitavam. Diante do caos que se instalaram nos sertões com guerras, epidemias e redução cada vez maior de territórios livres e recursos naturais, a aliança com os portugueses e o ingresso nas aldeias missionárias surgia para os índios como possibilidade de sobrevivência. Uma vez constituída a aldeia, os líderes indígenas continuariam tendo papel de destaque, deveriam ajudar a governar e assim lhes foram concedidos patentes e situações privilegiadas, que receberam com bastante entusiasmo, como seus pares na América Espanhola. Os padres procuravam identificar e manter os chefes originais, dando a eles novas funções. Por exemplo, o famoso líder indígena Tibirissá, que cooperou com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, com a chegada dos jesuítas converteu seu catolicismo, tornando Martim Afonso Tibirissá, em 1554, mesmo ano em que se fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga. Ao que tudo indica, sua conversão foi sincera, tendo suspendido em certa ocasião uma cerimônia antropofágica, para atender a apelos dos padres da companhia. O apoio que deu aos jesuítas foi grande, sendo comum a opinião de que sem Tibirissá e sua gente, os jesuítas não teriam fundado São Paulo. Recebeu o reconhecimento da coroa, que lhe concedeu o hábito de cavaleiro da ordem de Cristo. É provável que o papel mais importante dos cristãos no Brasil caiba à companhia de Jesus, como mediadora cultural entre os indígenas. Em contato mais próximo com os índios, viriam a proibir a poligamia dos grandes guerreiros, e manteriam uma guerra sem trégua contra a antropofagia. Mas o mais interessante em relação aos índios do Brasil, é que o papel de mediadores culturais dos jesuítas só teve êxito na medida em que sua obra pastoral ancorou-se nas culturas nativas. No dizer do historiador Ronaldo Vanfas, ao se lançar a obra missionária, os jesuítas logo perceberam que a catequese teria de se lastrear na cultura indígena, a começar pela língua. Para alcançar algum êxito, era preciso traduzir o catolicismo para a linguagem tupinambá, no sentido mais amplo possível, incluindo a língua, as mitologias indígenas e até mesmo algumas cerimônias nativas. Na história do primeiro século do Brasil, destaca-se o nome de José de Anchieta, chamado Apóstolo do Brasil. Nascido nas Ilhas Canárias em 1534, já em 1551, era novício da Companhia de Jesus. E dois anos depois, desembarcou na Bahia com Duarte da Costa, segundo governador-geral. Foi um incansável missionário, na catequese dos índios e na educação dos filhos de colonos. Em 1554, fundou com mais 12 jesuítas o Colégio de São Paulo de Piratininga. No ano seguinte, compôs nos moldes da Latina a gramática tupi. Essa gramática foi usada desde a década de 1550 e tornou-se a base do que viria a ser conhecida como língua geral. Tratava-se então de uma versão ocidentalizada da língua tupi, que foi modificando, no transcurso das gerações, a própria língua nativa. A língua geral acabou se tornando uma espécie de língua franca na colonização, falada por muitos colonos e vários grupos indígenas. Missionou em várias capitanias, catequizando índios tupinambás, bem como tapuias, na década de 1570. Assim como no Brasil, em vários outros lugares do mundo, portugueses e espanhóis realizariam um trabalho incansável de tradução e impressão de obras, para a propagação da fé cristã. Os catecismos católicos chegaram a servir de modelo para as primeiras produções da gráfica luterana dinamarquesa. Alguns exemplos são o primeiro catecismo impresso do outro lado do Oceano Atlântico, um livrinho em espanhol e Nahuatl, uma língua nativa, publicado no México em 1539. As obras produzidas na famosa gráfica da Missão Jesuítica do Japão foram catecismos em japonês transliterado para o latim e em caracteres japoneses, datados de 1592. De acordo com o historiador Ronaldo Vanifas, a preocupação de verter a doutrina cristã para a língua dos povos conquistados ou descobertos não se limitou evidentemente ao Brasil, nem foi esforço exclusivo dos inacianos. Gramáticas, catecismos e manuais de confissão visando capacitar os missionários foram compostos na América Espanhola, fruto do trabalho de dominicanos, franciscanos e jesuítas, que se notabilizariam ainda pela produção de textos desse gênero em chinês, hindu, japonês e outras línguas. Esse é um aspecto da ação missionária que merece louvor. Na época, as publicações visavam, sem dúvida, a maior glória de Deus, mas atualmente são de grande valor e interesse para lexicógrafos e linguistas. Nem mesmo a repressão imposta à Companhia de Jesus no período de 1759 e 1773, que resultou na dispersão, prisão e morte de seus missionários, conseguiu estancar o fluxo de publicações jesuíticas. No campo da linguística, como exemplificam os trabalhos de alguns padres que se exilaram na Itália. A missão jesuítica japonesa foi criada por São Francisco Xavier, em 1540. Nos primeiros anos, o progresso não pôde deixar de ser lento, mas 30 anos depois, existia algo em torno de 100 conventos no país. Em 1614, quando a proibição do cristianismo e o começo da perseguição do governo Tokugawa obrigaram o seminário a encerrar suas atividades, somente 7 japoneses tinham sido ordenados padres seculares. Nessa época, havia também 7 padres jesuítas japoneses. Levando em conta os obstáculos enfrentados pelos fundadores e patrocinadores do seminário, o resultado não é desprezível, mas como demonstrou a história da igreja na fase seguinte de perseguição governamental, foi um caso clássico de oportunidade não aproveitada na hora certa. O melhor e mais perspicaz relato jesuítico sobre o Japão foi escrito pelo padre português João Rodrigues, apelidado ou intérprete, devido ao seu excepcional domínio dos japoneses. Rodrigues não somente conhecia muito bem os aspectos concretos da cultura japonesa, como demonstrou uma notável compreensão dos valores subjacentes e da estética da arte e da literatura japonesas. Sua análise, sob diversos aspectos da vida japonesa, inclusive da etiqueta das festividades da arquitetura, são particularmente notáveis pela riqueza de detalhes. A proibição do cristianismo e de todas as imagens de seus símbolos, que vigorou por ordem da ditadura militar Tokugawa, durante mais de três séculos, a partir de 1613, implicou a morte prematura da aplicação e adaptação de técnicas e temáticas europeias, na pintura, nas gravuras em metal e na música. Essas artes haviam alcançado um estimulante nível de qualidade nos últimos anos do século XVI. Muitos dos jesuítas japoneses do começo do século XVII eram perfeitamente fluentes no latim. Segundo o historiador Charles Boxer, durante os anos de selvagem perseguição à igreja católica no Japão e sua quase completa extinção, exceto por alguns bolsões clandestinos de cristãos, em algumas longínquas localidades rurais, a igreja militante e triunfante se consolidava e se expandia na principal região do arquipélago das Filipinas. As tropas espanholas estabelecidas nessa região remota raramente somavam mais que algumas centenas de homens, cerca de 250 sacerdotes do clero regular, agostinianos, dominicanos, franciscanos e jesuítas, que cuidavam das paróquias e administravam as cidades e povoados das missões. Zelavam pela fidelidade de cerca de 600 mil filipinos convertidos ao cristianismo em meados do século XVII. Não foram raros os casos de jovens enviados de África para estudar na Europa, como era famoso à época o Convento de Santo Eloy, que recebeu estudantes asiáticos e africanos a serem educados para o sacerdócio e depois voltarem a seus países de origem. Em África, os jesuítas administraram a missão na Ilha de Cabo Verde e na Alta Guiné, de 1604 a 1642, quando desistiram por causa da elevada taxa de mortalidade de seus missionários e da falta de uma sustentação financeira adequada. O clero secular de Cabo Verde que os jesuítas formaram durante sua permanência no arquipélago era constituído exclusivamente de negros, o que rendeu à ordem um caloroso elogio do famoso padre Antônio Vieira, quando o navio que o levava ao Maranhão fez uma parada de alguns dias em Santiago, em dezembro de 1652, onde proferiu um sermão no dia de Natal. Em 1541, fundaram na cidade de Goa, na Índia portuguesa, um seminário destinado à formação de um clero nativo. Pouco depois, os jesuítas assumiram a direção da instituição. Esse seminário da Santa Fé era uma instituição multirracial no pleno sentido da palavra. Recebia jovens de todas as raças e classes sociais, inclusive alguns abissínios e bantos da África Oriental, naturalmente predominando os indianos. O recrutamento de padres seculares se dava exclusivamente nas castas superiores, ou seja, entre os brâmanes, por vezes entre os cháteres, a casta militar. Os cristãos indianos conservavam, e ainda hoje conservam, o sistema tradicional de estratificação por castas, e a proibição do casamento entre castas, mesmo quando convertidos ao cristianismo. Relembrando os primeiros esforços dos portugueses para preparar para o sacerdócio congoleses e outros africanos da costa ocidental, um alto funcionário da administração colonial do México, Rodrigo Del Bornos, mandou o seguinte conselho à Coroa da Castela em 1525. Para educar na fé os filhos dos caciques e dos senhores locais, Vossa Majestade deve ordenar a fundação de um colégio onde se ensine leitura, gramática, filosofia e outras artes, com a finalidade de ordená-los sacerdotes. Pois aquele que se tornar um sacerdote, entre eles será muito mais útil para atrair outros para a fé, do que 50 cristãos europeus. Sugestões como essa incentivaram o vice-rei Mendoza e o bispo Zumahraga a fundar em 1536 o Colégio de Santiago, que foi confiado à direção dos frades franciscanos. Somente poderiam ser admitidos no colégio os filhos da aristocracia indígena mexicana e alguns mestiços. O colégio tinha o duplo objetivo de formar uma elite cultural para atuar como intérprete e estabelecer uma ligação entre conquistadores e conquistados, com a possibilidade de ocasionalmente obter o ingresso de alguns dos melhores alunos, em ordens religiosas menores, ou até mesmo de ordená-los padres. Na China, após um período inicial mais lento e hesitante, o clero nativo se saiu muito melhor que o japonês no longo prazo. São Francisco Xavier morreu na ilha de Shangchuan, no mar do sul da China, em 1552. Apesar do bom trabalho realizado na China continental por dois sacerdotes nativos, nos últimos anos deu uma perseguição que se iniciou em 1664, quando eram os únicos missionários que podiam circular livremente. Muitos dos seus colegas europeus continuaram hesitantes quanto à conveniência de formar um clero chinês. Um fato que também dividia muitas opiniões dizia respeito à tolerância aos ritos chineses, as formas de veneração dos ancestrais e de reverência a Confúcio. Essas divergências entre os missionários que atuavam na China refletiram-se nas hesitações e nas mudanças de política, por parte das autoridades de Roma e dos próprios papas. O resultado inevitável de tudo isso foi a lentidão e caráter intermitente do desenvolvimento do clero chinês. Mas é provável que em nenhum outro lugar da Ásia tenham sido tão bem sucedidos entre a população quanto no Vietnã. Os catequistas vietnamitas se tornaram a espinha dorsal da missão, ainda mais importantes que os chineses e japoneses em seus respectivos países. Eles receberam instruções elementais em medicina, o que lhes permitiu atuar como médicos descalços e ter a entrada garantida em todas as cidades e aldeias. O sucesso desses catequistas pode ser avaliado pelo fato de manterem vivas as comunidades vietnamitas cristãs, de cerca de 300 mil convertidos na mesma época, 1658, em que somente dois padres europeus tinham permissão de entrar em Tonkin. A principal razão do surpreendente sucesso da evangelização cristã foi o rigoroso treinamento e o alto nível dos catequistas que viviam em comunidades rigidamente disciplinadas. Os vietnamitas convertidos ao cristianismo também tomaram gosto pelos espetáculos e peças religiosas que os missionários organizavam, assim como pelos cantos compostos em seu próprio idioma. Um documento de 1647 escrito por um jesuíta português afirmava que os vietnamitas convertidos ao catolicismo haviam abandonado completamente suas antigas crenças e que sua religiosidade não continha nenhum traço de sincretismo. O sacerdote acrescentou que os convertidos eram respeitosos ao extremo, sentiam-se muito orgulhosos de sua nova religião, que professavam abertamente sem nenhum sentimento de vergonha. Eram muito afetuosos e caridosos entre si, como se fossem todos irmãos. Trabalhando sozinhos ou com o clero secular, é inegável que os missionários, frades ou jesuítas constituíam o grande esteio do regime colonial, nas regiões da fronteira. Era bem mais barato e mais eficiente que sustentar tropas numerosas e custosas. Um vice-rei do México certa vez comentou, em cada frade nas Filipinas, o rei tem o equivalente a um capitão mó e um exército inteiro. Esse vídeo foi apenas um resumo, com a intenção de passar apenas uma ideia, de um período que cobre mais de três séculos. Muito ainda poderia ser dito dos missionários, de Portugal e Espanha, que conseguiram um resultado espantoso, em quantidade e qualidade, nas conversões que se deram desde a América Espanhola até o Japão, em toda essa época. Por hoje é isso, like se gostou e se inscreva no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e Universal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.